Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Sarinha Blocks Games, que é a mamãe. Oi, galerinha do YouTube, aqui é a mamãe Blocks Games. E hoje, gente, a gente tá aqui no Color Blocks. Isso aí, galerinha. E se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ah, ativa o Sarinha, dá isso, não ativa o canal, só isso, pra não perderem o vídeo e... Deixe o like, Blocks. Vamos lá? Vamos lá. Vamos votar, Sarinha, qual que você prefere? Eu quero tapete voador. Então, vamos votar em tapete voador. Não sei se foi o que venceu, não, sabe? Também não, peguei mais 22 de dinheiro na recompensa. Modo de ventilador, gente. Eu não gosto desse. Magenta! Começou, gente. Ai, por que, gente, esse ventilador é difícil porque ele empurra a gente? É, por enquanto ninguém caiu. Ai, cinza, meu Deus! Vou aqui bem na frente do ventilador, gente. Gente, muita gente caiu, muita gente caiu mesmo. Roxo! Meu Deus, Sarinha! Não! O garoto foi no rosa. Ai, meu Deus, gente, ele confundiu. Ciano! Ah! Mamãe! Eu fiquei indecisa em qual eu ia. Ih, o Sarinha caiu roxo. Então torce aí pra mamãe, hein? Vai, mamãe! Vai, mamãe! Vamos ver, gente, se a mamãe vai vencer, hein? Ó, mamãe, se você... Mamãe, olha só. Se você não ganhar, ó... Ai, eu pensei que eu que ia chutar. E agora, magenta! Uh! Ainda tem bastante gente. É. E, Sarinha, você acredita, Sarinha, que tem gente que até agora não deixou o like, Sarinha? Sério, gente? Então eu vou contar até três de vocês terem deixado, hein? Um, dois e três! Deixa o like! Ai, meu Deus! Ai, quase... Ei! Eu venci? Venci. Uuuuuh! Só me enraia, mas eu... Gente, ae, gostei, hein, Sarinha? Sarinha, eu tô com panda. Eu nem lembrava que eu tinha esse panda aqui, não. Ah, você deve ter chocado um desses ovos, né? É, deve ter sido mesmo. E agora, qual, Sarinha? Quero skate. Skate que, na verdade, é patinete. Patins. Patins, patins, né? Mas o que venceu foi o outro. Foi da estrela, gente. Mas, mas da estrela é sem graça. Modo estrela amarelo! Vamos lá, gente. Deixa aí a torcida pra Sarinha. Vai, Sarinha! Vai, Sarinha! Vai, Sarinha! Laranja! Ui, gente, a menina caiu, gente. Vamos lá, rosa! Rosa, rosa! Oi! Vamos ver se alguém vai cair. Ninguém caiu, hein, gente? E agora, roxo! Roxo, 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 roxo! Ninguém caiu! Tá todo mundo indo bem. Cinza! Cinza! Ninguém caiu! Gente, ninguém tá caindo, Sarinha. Azul, 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 azul! Ninguém caiu de novo, gente! E agora, amarelo! Não! O menino caiu, gente! Cinza! Quase que a Sarinha caiu! Quase não! Amarelo! Todo mundo caiu! Ninguém caiu! Verde! Ai, meu Deus, gente! Mas é um verde de novo! Gente! Eu pensei que era ele! Na minha tela tava igual! Sarinha perdeu! Ah, na minha tela tava igual! Vamos lá, Sarinha, vamos votar! Torre de bola! Torre de bola, gente! Torre de bola, eu acho muito difícil! E é muito legal! Eu acho muito difícil! Eu sempre vou muito mal em torre de bola, gente! Ah, mas não foi o torre de bola que venceu! Foi modo borboleta! Agora nós somos butterflies! É, nós somos borboleta, gente! Preto! Uh! Somos borboletas lindas, maravilhosas! Azul! Uh! Vamos ver, gente! Todo mundo tá aqui ainda! Eu acho que ninguém caiu ainda! Verde! Ai, meu Deus, gente! Presta atenção no verde, Sarinha! É! É esse verde! Ih, o menino caiu, gente! Roxo! Ah, gente! Essa menina ia no azul! É, Sarinha! Ai, ela tinha! Meu Deus, ciano! Ai, ai, ai! Uh! A menina caiu! A menina caiu, gente! Ai, ai, ai! Castanho, gente! Uh! Todo mundo conseguiu! Uh! Olha, cada um! Uh! Magenta! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Sarinha! Uh! O quê? Ai, eu fiquei com medo de você não conseguir! Uh! Preto! Só tinha esse e ninguém caiu Isso aí Branco Ai, 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 ai Ninguém caiu Tá difícil aqui, hein Branco, ai meu Deus, os brancos estão todos longe de mim Caí Bastante, gente, caiu Bastante Vai lá, Sarinha, tô torcendo pra você, filha Vai lá, roxo Uma menina caiu ou mais? Não sei Azul Uma menina caiu Gente, tem três pessoas A Sarinha e mais duas Cinza Ai, ABC Uhul A Sarinha mostra você lá no meio dançando Tchu, 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 tchu Uhul Ae Blim, 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 blim Ae Girar Uhul Flex E agora, gente? Ó o modo fantasma, esse daqui, gente É até que legalzinho O modo fantasma, de repente aparece um fantasma E a gente pega assim Eu nem lembro direito desse modo fantasma Gente, é um que congela a pessoa? Não, mas De repente aparece um fantasma e a gente pega Assim, ó Esse mesmo, congela a pessoa Ai meu Deus, castanho Vou ficar aqui mesmo, gente Aqui é castanho Tinha um congelo Gente, agora Verde escuro Vamos lá Eu vou pra vir bem longe desse fantasma É mesmo, eu também, gente Vou tentar pelo menos, né Azul escuro É o escuro, hein, gente Sarinha Mas ele congelou Não, ele congela quando a pessoa já tá Branco Aê, gente Azul Ai meu Deus Azul, 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 azul A menina caiu, gente Ih, ciano Ciano, ciano Ai menina A menina caiu, gente Verde e limão Ai Nossa, eu acho que eu caio Sarinha, estamos nós duas e um menino Azul escuro Azul escuro Uhul Conseguimos É, rosa Rosa Ai, o rosa Ai, me congelou Tá com pena Olha só, Lulê Eu vou te vingar, eu vou te vingar Ai, Sarinha Ai, ele não caiu Sarinha venceu de novo Aê 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 Vamos lá Modo natação Modo natação Modo natação Modo natação Ah, perdeu Modo natação, perdeu Sarinha Poxa vida Vai ser o que? Nem vi Modo natação Modo natação Modo natação Modo natação É muito chato, gente Eu não vejo graça nesse modo Roxo 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 Roxo, gente Roxo Aê Agora Branco Ai, meu Deus Meu Deus, gente Esse modo ventilador que fica empurrando a gente Né Não dá Ai, eu não vou mostrar tudo dentro Vermelho claro, gente Vermelho claro Tava conferindo se eu tava nele ou não É Branco Nossa, gente Tem um galerão aqui ainda, hein Muita gente, hein Menina Branco De novo, gente Gente Quanta gente Que isso Meu Deus Céu Vamos lá Verde Ai, ai, ai Vai, gente Vamos lá, gente Vamos lá Eu quero vencer Eu venci uma vez A Sarinha Venceu duas Ai Ai Quase que eu caio Quase que eu caio Vermelho claro de novo, gente Vamos lá Ai Nossa, muita gente caiu agora, Sarinha Muita gente caiu, hein Laranja É Eu Parei no errado Ih, mamãe Eita, Sarinha Esse menino do urso Nas costas de novo, gente É Preto, né Tá, vamos lá Azul escuro Aê Vamos ver agora Vermelho 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 na frente Isso Eita, gente Tá acirrado aí A disputa, hein Tá acirrada Ciano Corre, menino Corre Ué, você falou pra ele correr? Na verdade Eu tô torcendo pra você Tá bom, Sarinha Ciano Quase que ele cai Quase Quase que ele cai Cisa Ai, Sarinha É isso Cuidado O ventilador Tá sinistro aí, hein Magenta Ai, isso Ai, ai É magenta Ai, é magenta Ué Sarinha Verde aí Esse verde aí Sarinha É esse aí mesmo Isso Meu Deus, Sarinha Verde Ai Nossa, gente Nossa, hein Gente, os dois estão muito bem Preto Aí Ah, menino Às vezes é até o azar Que faz você perder Porque às vezes não tem nenhum por perto Amarelo Nossa Vocês dois estão arrasando Castanho Uuuu A gente não vai morrer nunca, é isso? Vocês não vão morrer nunca Rosa 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 Ai, ai, ai Ah Os dois cairam Ninguém venceu No final Ninguém venceu Ninguém venceu, gente Vamos lá, gente Qual? Modo de cadeira de rodas Modo balão Não, gravidade baixa Isso Foi Foi gravidade baixa? Eu queria Gravidade baixa? Mas O jogo começa Como que é isso? Ele é bem mais rápido Assim Você pode É bem mais fácil Meu Deus Pula desse jeito Não, você pode Tá, gente Vamos lá Roxo Vamos lá Ai, mamãe Assim vai ser mais demorado Limão Limão Vamos lá Tô brincando Torce pra mamãe Mamãe, não sei se você consegue não É, eu também não sei não, Sarinha Mas tá, vou torcer Verde Onde tem verde? E aí Caiu Caiu O menino venceu Menino venceu O dursinho nas costas Ah, mas ele é bom mesmo Ele mereceu Ele mereceu Ele mereceu Palmas, palmas, palmas E agora, gente Bloco duplo Bloco duplo Bloco duplo Bloco duplo Mas se todo mundo votou nele É Esse, gente É o meu preferido Esse, hein Porque, tipo assim Você cai, mas tem mais uma chance, né Eu gosto do Dessuco Azul, azul, azul Começou, gente Agora eu vou vencer, hein Eu vou vencer Já teve uma menina que caiu ali É? A Luane Azul escuro Ihhh Ihhh Agora é Vermelho claro Uh Tem uma menina já lá embaixo, gente Castanho Alguém caiu? Não, gente Ninguém caiu E a Luane continua lá embaixo Rosa Uh Tantantantan Rosa Teve um que quase caiu, hein Cinza Ai Quase que eu não enxergo cinza, gente E a menina parece que caiu mais, será? Não, não Não, não Verde, verde Ihhh O menino caiu Ihhh Vermelho, vermelho Uhhh Vamos lá Verde Vai no verde certo, hein, Sarinha Ah, sim Nossa, mamãe Pra mim você tinha bugado tanto aqui É mesmo? Todo mundo Aí você foi pular bem na hora Aí você ficou parada assim, voando Preto Castanho Aê, estamos indo muito bem, hein Vermelho, claro Ai A menina caiu Meu dia alagadino Vermelho, vermelho Ai, caí Ah, Sarinha Eu tô lá embaixo agora Ué, mamãe Pra mim não Ué O que é essa? O que aconteceu? Não entendi O jogo gosta de você Ué, ué, gente Não entendi nada Eu caí e continuo em cima, gente Vermelho, claro Ih, gente Tô achando que essa agora é eu que vou vencer, Sarinha Porque o jogo quer que eu vença, entendeu? É, mamãe Talvez sim É Branco Ai, quando for pra você morrer, você não vai morrer É Você vai voar Gente, tem quatro pessoas aqui em cima, hein Ih, os dois lá, dali morreram já Já? Verde escuro, gente Ai, caí Gente, agora eu caí mesmo Né? Verde limão Verde limão Uou Todo mundo caiu daqui Sério? Só você que não? Só eu que não Gente, Sarinha vai vencer de novo Será possível? Ai, meu Deus, gente Agora Vermelho, claro Vermelho, claro Uh, Sarinha Cai, Sarinha Pra fazer companhia, gente Eu? É Que não Azul escuro Uh Vamos lá Roxo Uh Ih, o menino caiu Sarinha, só tô eu e mais um aqui embaixo, hein Ciano Gente, a Sarinha não cai, gente Vermelho, claro Ai, caiu Caiu Agora a Sarinha vai estar junto com a gente Azul escuro Não tinha nenhum Não tinha nenhum Eu já tava Ah, vamos vencer Não sei como, né, Sarinha É Mas, então foi isso, pessoal E espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like, bloco e tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau Tchau Woo Woo Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games Tchau Legenda Adriana Zanotto